Meu mano, você viu só? Não adianta não, filhão. Se você apanhar na batalha, você se levanta pra você voltar mais forte. Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui, ó. Muito importante, porque você vê, os caras apanham, 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 mas não arrega. Então por isso que o salve aqui vai direto, ó, pro Júlio César. Que isso? A gente tá aqui pra mandar o salve. E aí, o que você me diz? Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz? Vamos, então beleza. Porque o próximo salve aqui, ó, ô louco, o negócio é mais longo na pegada. O salve é direto pro Camarguim, pra banca dele, que se chama Caixa Preta Capixaba. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis. Oito, vou sustentar nós dois MCs de Nacional Verdade Ace. Só que você só foi a uma vez. Não dá vacilo, eu faço freestyle porque não dá vacilo. Só que o 90 se fodeu, eu fui e você foi. E nenhum de nós dois venceram. É no longe. Só que ele fala, quem que chegou mais longe? Parabéns, Júlio César, maior pretensão. Ó, quem chegou mais longe para o Júlio César, tá lá? E na zona, na zona, na zona, na zona, e morreu na praia. Vem comigo, vem, 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 vem. Agora, porque eu tô fazendo a minha improvisação, você vai viver no ombro seu, no seu velório. Vai ver o MC de hoje lá no purgatório. Ó, eu tô em uma bala, vou te mato em terra, vou lá e te mato de novo. Ó, eu tô em um tempo inteiro, pode pá, não sei pra onde você vai, mas vou te mandar pra lá. Oi, não, moral, agora você, você vai lá, mata que eu volto, meu nome é o Deadpool da favela. Ó, eu tô em um tempo inteiro, ó, eu tô em um tempo inteiro, ó, eu tô em um tempo inteiro. Como que você não tava preparado? Pra mim, você é otário, isso já tá escancarado, né? Olha a punição, olha a peripensa, isso já deu pra ver que você não tem experiência. Sua rima não é palha, sua visão é otária, sua mente é pesada, visão peritenciária. Ae, você só é médio, puta, ou carcelária, não sei mais, tá ligado que já deu sua cargolária. Ae, vou te falar uma quinta, você é chacota, pra mim você já é preguiça e uma cota. Já tava rimando desde a minha época e desde aquele tempo. De mim, você é uma réplica, vou te falar uma fita. Ô, MC, você tava ganhando até agora, mas agora eu tô aqui. Rima de 30 segundos pra matar um vagabundo, rima do salvador, vem direto lá do submundo. Rima que você não tem, cê tá ligado, mano? Que se o que se tem rima, cê não rima bem, seu 30 segundos foi todo desperdiçado. Deixa que eu te dou uma aula, seja um pouco esforçado. Vê se você aprende o que eu falo, você tá de bala. Ei, carioca, pisa fofa aqui em São Paulo. Carro é muito louco, não chega desse jeito. Cê tá ligado, mano? Vai botar patoca, chamei de carioca. Você tá ligado que hoje cê se intoca. Mas de qualquer forma, meu truta, ocasião. Eu posso ser corinthias, cê pode ser mengão. Na vitória ou na derrota, eu sou corinthias pra sempre. Gaviões, não fiel, você morre na minha frente. Sabe por quê? Sua rima não atiça. Porque eu sou gavião, seu urubu e comi caimista. É isso aí do mundo. Você sabe que do rap, aqui eu sou o Bruno. Ela parece um putichão do Bolsonaro de lúdia. Tá ligado, tá que chegou na rinha. Pra você ver qual que é a sua focinha. Primeira MC que tem a forma de coxinha. Eu achei engraçado, mas eu não sou ligeiro. Falou que tá de lúdia por causa do Bolsonaro. Foda-se. E daí, o socoveiro é o que eu sou? Isso é tudo que eu tô me dando, por isso aqui na bandida. 3, 2, 1. Mandou quatro da corona pra me chamar de gorda, é sério? Tô vendo que o seu rap, mano, não tá tendo nenhum critério. Eu não preciso atacar sua aparência na consciência. Eu me torno é uma rainha só usando a inteligência. Ela quer lacrar aqui nessa parada. Tá parecendo os pneus dos Bolsonaro lá na estrada. E o meu Deus, o atrasa no lado. Não é lacratilão, Bolsonaro. Bolsonaro, 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 na humildade. O cara perdeu ontem. Parece que o Mami já tá com saudade. Cuidado, que na batida você vai aprender. Ei, Bolsonaro, hoje aqui em cima você vai dar PT. O PT é sempre fugindo da classe. Você esqueceu, parceira? Aqui é de original, eu vou do em 13. Eu lula desde sempre pra você ver que eu saí de uma professora lá do ventre. Uma professora lá não vem nem na função. Mas, pelo visto, você não aprendeu pingo de educação. Por isso, que no final de tudo eu chamo a bola. Só a professora me ensinou a deixar que a Levinsky dá aula. Vai, 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 pro primeiro jogo. Eu não tô com papel. Eu não tô com a mão numa função. Por isso que é essa disciplina. Quando eu não tô fazendo o meu papel, sendo que eu tô na segunda, eu tô representando as mina. Eu tô com a minha alma. Faz o que agora. É pra mim que é a trajetória. Até porque eu não tô fazendo o meu papel, se você não sabe também, eu sou parte dessa história. Represento as mina aqui nessa parada. Nurdinha só que a pouco, só que pá não mete nada. Tô que foi, já é uma mãe. É isso mesmo, aqui é porcaria. Vamos ver quem vem ser aqui de nós dois. Ih, é mó fina fez isso daí que você falou aqui na improvisada. Nurdinha não mete nada. Então quer dizer que você tá querendo falar verdade? É isso mesmo, aqui é porcaria. Vamos ver quem vem ser aqui de nós dois. É mó fina fez isso daí que você falou aqui na improvisada. Putaria, ideologia, consciência, gastação, outro cê quer apanhar. Aqui é da pista. Eu ligo mesmo aqui, eu não sou cristalheiro. Eu sou rap e sou arrependida. É isso mesmo. O papo eu já perdi a frase, né? Só pra mim a questão é de boca aberta. A rede de chupada convencendo o meu papel. Tudo bem. E eu passo aqui, por amor. E o que ele tava perdendo, eu vou voltar pro papel dele. Apresentador. Vai ser um feat de rap. Um dia eu amasso você na linha. O nome vai ser finado. Simples, terminado com a sua vida. Só que você é comum. Cê faz prrrr. Só pra estudar um clique, clack, boom. Pronto. Ai, caramba. Cê tá vendo, meu mano, como que sua rima é muito vã? Achou que eu queria um feat com você, mas pelo visto você que é meu fã. Cê tá ligado, meu mano? Você só dá falha. Ele ouve todas as minhas músicas e manda minhas letras na própria batalha. Um detalhe, eu assemelho. Deu pra ver que você não pega essa brisa de um cristalheiro. No som, seu fã, só porque citei o seu som. Seja mais ligeiro, citando o seu som, só vim mostrar pro provo que o feitiço vira contra o feiticeiro. Tudo bem, só que rima ser plagia. Pode mandar o feitiço. Eu sou mestre em magia. Cê tá ligado, meu mano? Eu dou papo pra tu. Se você não é fã e sabe minhas letras, então cê é hater pra te tomar no cu. Então é melhor você olhar pra mim, você dá blusa. Agora conheça o It. Mas cê não cola nesse voeiro. Por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro. Meu irmão, pode crer no proceder. Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de cada dedo que já me foi apontado. Você não entendeu que agora aqui é prejuditado. Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap cês não tão ligado. A chuva veio só para lavar e deixar mais claro. Queimam já do improvisado. A chuva veio só para lavar, mas como lava hip hop sujeira. É a energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira. Esse aqui vou até amanhã. Eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório. Eu sou leviatão. Viu, 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 viu. E aí vai franco, presta atenção. É hoje que você vai apanhar pro sulisão. Então agora eu vou falar proposta. Vai tomando tempo, acaba em 20 de volta. Você vem gritando na minha caracuta, você é um coautão. Sabe que eu vou te amassar na improvisação. Ele tá gritando achando que é machão. Só quem gritar muito, nunca tem razão Cala a boca Yeah, 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 yeah Cala a boca porque esse é um jacu É o único que faz dread e enfia neles no c*** Vai, então irmão Deixa o atucar, ataca os caras que são reais O cante é o bom da aldeia, de que lugar mais? Cala a sua boca, tá ligado no c*** Você fala palavrão porque em PH não pode, tá ligado? Mas ae, sonha fato Tem mais uma, tem mais uma, ae Você rimou comigo, né? Só que tá desatualizado No HP, gente trouxa, é perimitado Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae chamou de boy na história Você não sabe c*** porra nenhuma Respeita a minha história Tá ligado? E olha só Que foi, que foi, que foi Ae, ae, ae Tá ligado? Já veio me feitando sem disciplina Pão, no c***, eu resolvo é tua rima Pão, mano, eu segui tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem através de mim Vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós temos o que vive Nós não escutem tal que sabe Revolta crescendo a mão Quando nós tava no vagão Mas quando história no mundo Vários sendo opinião Parece ser a testemunha Cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho Nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Vai tanto que nós vive Mesmo que rende No canto que vende Tua quebrada Onde a terra tá representada Mas cê vai voltar pra ela Na sua cara picada Ae, sinceramente, mano Eu vendo rima Mas o que mais vende Aí no mundo que eu saiba É cocaína É, mas não sou eu Que tô vendendo isso E quando eu pego Um mais diferente Eu não tô com isso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o Mike Se é bom, sobe no rique Mas se não vem Tá com o rique Tá levando o vagabundo Mas se não vem Se acolhendo Quando tá ligado O vagabundo Nós vai mandando Acima Que é mil pinta por minuto Nós vai na vana Aquele submundo Imagina o menor Que vê alguém Que tenta viver Cadê e ganhar um mudo Na hora, putão E você é espelho Pra toda quebrada Mas eu vi falar Um bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Coral de céu, crime Ou pata de coisão Agora eu vou dizer Sabe o que é o coisão? Tem que falar o coisão aí O coisão é você História trágica Jumbo a vivência na favela Mas não dá uma cesta básica Sinceramente é sem essência Agora tudo bom por normal Eu copinho e lula na previdência Não dá uma cesta básica Já é isso Na hora que você fale Cadu neo, meu truto Os melhores jogadores Não entram em campo Como eu já disse Que se foda, mano Eu garanto Até porque as estrelas Mais valiosas Só se brilham no banco Os melhores jogadores cê diz que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando Sabe que agora eu já explico mano O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo Cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show Até porque eu comemoro quando eu vou lá batir na rede mesmo se não fiz gol O cara no banco comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime Então se o grito é tá, eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time cê não entendeu mano agora eu garanto Mas cê ficou sem espaço, a posse de bola é minha eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time cê sabe que agora eu espanco Mas o que adianta se você diminuir todos que sentam no banco Mas pra você é vida real, pra mim já é um fim, pra nós só controla Cê tá ligado que sua rima nós já ignora Mais ofensivo e mais consistente, nem sempre com a posse de bola Inovador é quem se destaca, repara na tacada do guardiola Hoje alguém diz que na minha frente já vai virar fumaça Vai entendendo truta que eu encaixei com a caixa É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça E o capitão do time nunca vai perder a faixa Eu não perdi a caixa, tudo bem, eu não sei que esses bancos Mas o capitão de time é suprime, a camisa derrotou, cê pode voltar pro topo Sabe que eu sou brasileiro e não fez sabe você que perdeu Vai tomar sua cobrada porque é o Pela aqui do seu time que correu Não aguenta comigo, tá chamando ele porque eu que sou seu inimigo No banco, no camisa dele, não vai voltar Porque no campeonato a Naita não joga, não joga o Neymar Ei, mas a Naita tá jogando pra caralho Por isso que agora se acostuma Tá achando que inimigo, inimigo é um sistema Pra mim você não é porra nenhuma E o Fernandes vai zoando Veio cheio de ódio E pesou a minha Que vai cheio de ódio Não tira nem calcinha Não chega na preliminares Eu excluo São Paulo, todos os seus bares Eu vou mandando e você fica ligado Eu não tô te tirando porque você é muito pesado Aí não dá E você com esse peso nunca dá pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado, rosa é buceta E te nocautei o que envolve com minha teta Isso que acontece em Galanteque Arrumou foi stress Você não representa igual o Jack Bauer Agora o E-Ronda tá usando o Backpower Não tem cara pra não Se liga aqui no Backpower Você sabe mano aqui é no estilo Street Fighter É, eu peso no argumento E você tomou a pílula do encolhimento É, e eu peso no João Isso aqui é DF Siga-me os bons Uma pílula mano Aqui na moral é paracetamol E você agora é paracetamol Aí quem é que você pega lado de um neguinho Ganho de você É de pouco e porque Opinião da plateia vale muito no Zivov Já sua opinião não vale 1,99 Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale 1,99 Esse é um bagunho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale em 99, a sua é menos de um real Demorou, sou inteligente, eu sou um hip hop Pode chamar de 27 Aí ele já é, essa é sua queda Você foi caro ansioso e eu aceitava a moeda Você tá ligado, vamos ser franco Desde quando o UF27 era branco Olha só, tô seguindo agora, olha irmão Fazendo minha rima, já te canto na sessão Desde quando ele era branco, a ideia já anda Olha a cara desse branco, fecha aí, ô rei de Wakanda Você deve tá brincando, sinceramente sabe que eu já vou te assassinar Aê, você tá ligado, mano, sem caô, escalvador O carnaval já passou, ele não entendeu, meu amigo Você já pode tirar sua fantasia de bandido Demorou, demorou na hora, o carnaval já passou Você tá drogado até agora, que porra Tá tranquilo, Bob, meu verso aqui já repaz Você prestou ali já pares Te mata aqui e te enterro em pares Tá tranquilo, eu decepo Várias partes Coloco um em cada lugares Sei que meus versos são vulgares Ei, calma que são quatro versos Cala a boca, deixa eu mandar mesmo Acorda pra vida, vai ter que chegar Moleque louco falando do moleque mesmo Sobrou porque não prestou atenção na batalha E acabou tomando um soco na orelha Só assiste a sua e não via dos outros Já tá abraçando a sua síndrome de estrela Cala a boca, cala a boca e vê se não pode Se preciso, batalho contigo Contra a Alba e contra o Bob Pra mim tá ligado Presta atenção que eu faço meu R.A.P Posso ter moscado na primeira rima Mas na segunda, meu mano, eu garanto que eu vou bater Tá bom, entendi que cê é sadomasoquista Pensei que uma punch era o suficiente Quer batalhar comigo contra o Alba e o Bob Aí cê toma um couro de três jeito diferentes Como se eu sabia que a batalha era dois versos Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando o que os cara não falou Isso não é o trabalho dele, seu chorão Para de ser frustrado Você que tava de olho fechado Ninguém foi bem da você Só que você ficou na dúvida Não é um trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que cês tão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso Cê tá ligado, meu mano? Eu que eu faço o verso e vou além Cê paga de pá, é o debochadão Mas cê só conta o verso pra ti Quanto convém Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui Eu vou te responder que eu vim pra rimar Se perguntar o que eles estão fazendo aqui Eles vão te responder Eu vim no canto te reclamar Tá suave, meu mano? Quando eu tô em 5 igual a você A gente erra e nós também sonha Mas cê podia ter errado e ficado quieto Tentar explicar o erro faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar Só que isso é batalha de rima Você me atacou e eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora Eu não tô explicando o meu erro Tô causando o seu enterro Tô fazendo minha função de MC Rimando até agora Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo Que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando, cê tem que atacar Mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar Ô carai, ó o que cê tá fazendo Cê tá querendo acabar com a festa na hora Ai, erraram a contagem e eu errei a rima Devolve minha bola que eu vou embora A gente falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo, mano, muito mais sexo sutil do que você A minha rima é pesada É bela Eu posso ser feio, mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela De graça, meu mano, você tá ligado Que Johnny MC é o 3 Eu sou casado Olha pra cara dos dois Se não tá comendo ninguém Ainda parceiro, agora te falou O papo que é de verdade, hein Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades, hein Agora eu te falo o bagulho que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda Até feio Me fala, Johnny Qual foi a simpatia O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou Qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria De demônios que tu tá falando, então eu acredito Ele falou que meu tempo ainda nem chegou, meu mano Só um só caminho O meu não chegou O seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso Eu vou fazendo bagulho porque é real e isso eu confesso Agora meu mano, porque meu bagulho Tô sempre somando nesse movimento Ele foi, 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 foi Eu tô rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento O meu não se liga pra mim Você é um vacilão Isso que eu sou espirinha agora caiu Ei Johnny, faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu a mais bravo O moleque ficou sem reação Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica, uma boa levada Para de graça, mas eu sabia que eu sou de SG E esse que é meu sério Fiquei sem reação Falei sério Que é isso que o Joe se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu Mas saiu Tá falando a mesma coisa de novo Mano, agora falando a mesma coisa Há vários meses Esse rap fraco Kit ganhou sete vezes Aí vai Na moral Ele me ganhou sete vezes Olha que legal Eu ganhei oito Se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí Isso já tem quantos anos hoje mesmo Eu ganhei sete Eu ganhei oito Se não ganhar você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Tem flash, tira foto Perdendo ou ganhando Eu não posso perder meu foco Se assunto é câmera Nós já melhora A câmera municipal tentou atrasar essa batalha Mas o hip hop tá vivo até agora Tchau Cê acha que eu sou a câmera Do início até o fim Então me explica por que que se ataca eles E não direciona isso pra mim Eu tô aqui na tua frente Olhando no olho Por isso com meus fiéis Do jeito que a gente gosta Cheio de lama E com frieza nos pés Então chama os seus fiéis Batalha uma multidão Suas frieza nos pés Não vence o quente coração Então Cê falou do ataque no conceito A câmera secreta Virou câmera secreto Não, não Mas eu não sou um deus Mano Então cê não vai me matar Eu sou um humano E ser que um dia Minha mortalidade Ai de chegar Você falar de Harry Potter Mano Por isso deixa eu te explicar Você é mandre agora Acha que foda o raiz Mas quando puxa Só vai gritar Até pequena essa análise louco Você agora não é cálice em fogo Cê tá ligado Eu sou campeão É o tubarão no ápice do jogo Essa aqui é a linha Na batalha maratina Vai ter picurinha Você é ruim Panta que a varinha das varinhas Enquanto o deputado morre Na farinha das farinhas Mas no cadilho jogado A erro só mostra Que cê sentou no seu divã E que tua mente tá tipo Em cárcere privado É prisioneira de Azkaban Eu já sou meio diferente Meu mano Você não é inteligente Pode olhar pra lá E falar que o guri Deu um rolê de limbo Dois mil dentro da mente Aqui dessa rima Eu não sou fã É prisioneiro Vai tomar no cu Hoje eu comecei lá em Azkaban Libertando os que tava No cara de iru Ele falou pra mim Que ele é limbo De dois mil Você entra na minha frente Eu sou campeão Eu sou furacão Dois mil Anos na sua frente Mano, você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa Graças a Deus Mas aqui Nós vamos ver os vídeos Das pessoas que apanharam muito Na batalha Meu amigo Isso também Eu acho que eu nunca levei Esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim Eu acho que não Tem que sentar Equiparado ali Né meu mano O cara pode mandar muito bem Mas você tem que estar De igual pra igual ali Porque isso é muito bacana Você treina pra isso Eu quero agradecer o like Que você já pode ter deixado aqui Se não deixou Deixa por favor Pra ajudar nós Na meta de um milhão E eu também Quero dizer que você pode receber Um salve Se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra você Nos próximos vídeos aí Que vem Porque tem vídeo todo dia Certo quebrada? Muito obrigado E bora de novo